Muito bom dia, a Azemãs TV continua a acompanhar o segundo trail Castro Recarei. Inserido nesta prova houve também uma caminhada que desafiou também algumas pessoas a juntarem-se. No total foram cerca de 150 pessoas entre atletas para o trail e para a caminhada que participaram. Conosco temos Angela Neves e também Margarida Leite que participaram na caminhada. Começa aqui pela Angela. O que é que achou da caminhada este ano? Muito bem, muito boa. O tempo estava a ajudar, não é? E foi porreirinho, ninguém se magoou e acho muito positivo, mesmo para conversar com pessoas que já há muitos anos que a gente não conversa. E tudo muito bom, muito bem. Angela participou no ano passado ou devido à chuva? No ano passado foi a chuva. A chuva que estava muito... foi nas vésperas de um temporalzito e não vim. Mas com muita pena, mas este ano... Sou novamente graças ao bom tempo. Sim. Vamos perguntar também aqui à Margarida. Margarida, o que é que achou do percurso? Ai, achei muito bom e na minha maneira de ver acho que devíamos fazer mais vezes, porque é um dia diferente, o dia também esteve propício a isso, é instrutivo para a freguesia e... Passou também, se calhar por alguns pontos muito bonitos. Sim, passei inclusive perto de onde eu vivo, que eu vivo no Troncala e passei aí perto. E acho que se devia tomar mais iniciativas a este nível. O Centro Esportivo e Cultural de São Martinho da Gândra, está de parabéns por organizar esta iniciativa. Sim, sim. Está, sim senhora. Está muito bom. Foi... Também para promover a freguesia para as pessoas que vêm de fora, não é? Certo, certo. Acho que esteve... Tenha estado muito bem. Para o ano, se houver caminhada, vai voltar a participar? Sim, sim. Só se chover muito. Se não chover muito... Sim, cá estou. Cá estamos. Muito bem, Ângela. A mesma questão. Volta a participar no próximo ano? Sim, volto sim. E para o mês que vem, aqui em São Martinho, costuma haver uma caminhada por mês e eu participo. E esta atividade, o Centro Esportivo e Cultural de São Martinho da Gândra, faz sentido? Continua a existir? O Clube de Estado, parabéns também por ter iniciado, por ter esta atividade. Claro, claro que sim. Acho que havia de continuar e o Clube de São Martinho havia de ajudar mais a participar. Muito obrigada a ambas pela entrevista. A Azumei esteve a acompanhar este segundo trailer solidário Castro-Recarei. Está a decorrer aqui em São Martinho da Gândra ao longo desta manhã. A Azumei esteve a acompanhar os momentos de chegada à meta e também falar com alguns participantes sobre a importância desta prova para a freguesia.